E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vou depositar 100 dólares na conta de alguém aí agora. Júnior Maica. Júnior Maica. Se falar rápido vira Jamaica. Vou torcer para o Júnior ser campeão. Vamos lá, cara. PicPay, cupom 75 Saulo. Ah, 100 dólares. Ó Júnior, tu torce para que time? Só para eu saber mesmo assim à toa. Flamengo, né? Claro que é Mengão. Ah, tá. É Mengão, porra. É Mengão, é Mengão. Porra, Flamenguista sempre lucra, velho. Flamenguista sempre lucra. Vamos lá, 175 dólar. Vamos começar a abrir nas caixas grátis dele. Mano, vamos fazer essa brincadeira aqui. Vamos pagar os 7 dólares do passe para ele. Aí, ó. Olha lá. Já pagamos 7 dólares. Que isso? Só de depositar já ganha? Caralho, já ganhou uma porrada de coisa só por eu ter depositado para ele. É, fala do passe. Vamos abrir as caixas grátis dele aqui, cara. Oh my God, aqui. Oh my God, aqui. Oh my God, aqui. Oh my God, aqui. Ih, essa conta tá chetada. Vai dar bom demais aqui. Vamos lá, Clá. 172. Então, mano, a gente tava com 175, correto? A gente comprou o passe por 7. E tamo com 172. E o passe continua. Conforme vai abrindo, vai ganhando mais coisa. Legal, velho. Mano, hoje é o dia dela. Ó, 20% de desconto. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ganhar uma luva pra ele. Pelo menos alguma coisa ele vai ganhar, tá ligado? Sem nada ele não vai sair. Vamos tentar ganhar uma luva pra ele. E aí depois nós metemos o louco na caixa de mineração. Ele já tem luva? Ele já tem luva mesmo. Ele já tem luva mesmo. Tenta ganhar uma faca pra ele, então. Tenta ganhar essa daqui, ó. Navajazona. Um doll. Pá. Pá. Um. A gente quer o primeiro tiro. Tem que ser certeiro, guys. 22, 27, 14. É agora. Mengo. Dei. Alá. We are the champions, my friend. No momento, a retirada não é possível devido a problemas técnicos com o nosso parceiro. Por favor, tente mais tarde. Sem problema. Tá tendo problema técnico aqui, ó. Do Alphyskies. Tá tendo problema. Mais tarde, tu vem e pega. Um, guys. A gente depositou 100. Já pegamos a faca e tem cento e tantos. Agora nós vai vir na caixa marbolada do momento. Luxúris. Júnior. 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 Mano, essa boleta ficou meio meme, né? Essa ficou meio meme. Mas vamos nela. Aquela é a roleta do momento. É a roleta do CS2, velho. É a roleta do CS2. Eu confio na vitória dele. Eu também confio. Obrigado pelos bits, meu lindo. Eu confio. Eu tô confiando junto contigo. Dá pra voltar pra versão antiga? Dá, dá. Você pode ficar alternando. A roleta que tu quiser. Ai, a butterfly, velho. Desert Lore no CS2. Caralho. Tô brabo, hein? Olha, ele tá desenvolvendo. Ele tá desenvolvendo a Desert Lore. Ó. Da hora. Ele tá fazendo uma live desenvolvendo. Ficou de bola, hein, mano? É o Godzera. Essa daqui, ó. Essa daqui ficou bolada. Só que eu acho que não entra, tá, Cló? Eu acho que não entra. Por que que não entra? Se a Dragon Lore tiver um criador, só ele pode criar, entendeu? Tipo, exemplo. Se você quiser fazer a Casimo... Butterfly! Júnior. Júnior. Meu Deus. Caralho. Caralho. Eu falo, irmão. Flamenguista tem sorte, porra. Uhul. Isso é csgol.net, caralho. csgol.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. 40% de bônus no seu depósito. Na conta do inscrito. Na conta do inscrito. Pra não falar. É papinho furado. Ah. Não existe isso. Isso não tem como ganhar. É impossível. Caixa de um dólar vai pagar mil. É impossível. Impossível. Caralho, porra. Na conta do Júnior. Na conta do Júnior, porra. Tome. Olha o provébile ferro do Júnior. Ele meteu um 4-9. Ele meteu um 4-9. 9-9-9-9-9-8-5-0. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Que foda. Ó, no momento, a retirada não é possível devido a problemas técnicos dos nossos parceiros. Por favor, tente mais tarde. Júnior. Júnior. Parabéns pra você. Meu fratata. Filho da puta, Júnior. Olha pra mim, Júnior. Olha pra mim. Júnior. Pelo amor de Deus. Não faça merda. Pera. Daqui a pouco já vai tá dando pra tirar bonitinho. Daqui a pouco já vai tá dando pra tirar bonitinho. Pelo amor de Deus, Júnior. Olha aqui a Butterfly Tour, irmão. Ela tem disponível. Ela tem disponível. Então, Júnior, apenas pegue. Olha que foda, tipo, ao quadrado, velho. Essa nunca vai sair do meu inventário. Receba, pai. Receba, receba. Olha só ontem. Olha aqui. O Nick Z. A mesma caixa do Júnior. Ganhou a Butterfly. E depois forrou mais ainda, né? Esqueça tudo. Agora. Papito. 1h34 da manhã. Na mesma caixa. Ganhou a Carambite. Blue Steel. É aquela caixa. Pode dar ruim pra caralho. Pode dar ruim pra caralho. Porque ela é uma caixa de 1 dólar. E a chance maior é de você não ganhar a faca. Mas tem a chance, né, velho? Mano, literalmente. Ele ganhou 1.327 dólares com o depósito que a gente fez de 100 dólares pra ele. 100 dólares. CSGO.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. Entrou pra história, velho. Isso é mengão, porra. Lenda. Entrou pra história. Recebo. Saulo patrocinou. A Luva eu já tenho. Meu Deus, velho. Eu fico imaginando como que ele não deve estar lá na casa dele. Ele deve estar muito em choque, velho. Ele deve estar muito feliz, velho. Ele deve estar muito feliz, velho. Mano, eu tô em choque até agora. Vamos abrir essa... O que é isso aqui? De graça? De graça não é que é. Duplicado? Duplicado não é que é. Não. Para. Filho da puta, Júnior. Duplicou o item e duplicou uma casa e move. Duas... Júnior, seu cagão, Júnior. Mano, se isso daqui fosse na minha conta, o chat ia estar tudo falando fake, 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 fake. É na conta do Júnior, porra! É na conta do Júnior! CSGO.net é o melhor site da história! Caralho! Pronto, agora eu vou garantir mais uma skin pro Júnior, que eu acho que já é o suficiente, irmão. Vamos abrir uma caixa coverage aqui pra ele. Veio uma M4A4 Battlestar, de 4 DOL, vai pra conta também. E ainda tem 19, a gente abre uma classified. Caralho, velho. Veio uma Teco Teco. Ainda tem 6 DOL. Vamos abrir aqui o que der. Cadê 6 DOL? Tem alguma coisa aqui que tem 6 DOL? Tem, né? A caixa nova aqui, ó. 6,75 já era. Acabou, é isso, velho. Ó! Tem uma MAC 10 Stalker. Júnior, 1.410 dólares, irmão. 1.410 dólares. Mano, quanto que isso dá 1.400 dólares? Mano, a gente lucrou quase 7 mil reais na conta do inscrito agora. Sendo que essa Butterfly, a gente já viu que ela vai vir em fio de Tested. Ela vale, na real, 8.500 reais, guys. Ela vale 8.500 reais. Guys, então é isso. CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. A gente depositou usando o cupom 75SALO pra ele. Porém, esse cupom é um cupom especial. Tem limite de utilização. Provavelmente, quando esse vídeo sair no canal, já não vai mais estar disponível. Mas aí você usa o cupom SONHO e você vai garantir os 40% de bônus no seu depósito. Você vai poder participar do sorteio mensal, sorteios relâmpagos todos os dias. Por exemplo, hoje a gente tá sorteando, pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom do Saulão, uma Falk e um TigerTool. Todos os dias é sorteio sensacionais. Mano, aqui eu não tenho nem muito o que falar, velho. O Júnior mandou o vídeo. O Saulão profitou pra nós hoje, ó. Fala, filho. CSGO.net, filho. Esquece. Ah, pô, Júnior. O Saulo profitou pra nós hoje, filho. Mas ficou com vergonha, Júnior? Colocou o emotizinho na boca, Júnior? Por favor! Mas o menino deve estar como? Deve estar feliz, não? Esquece. Aí, ó, carioca, Júnior. Flamenguista. Quem lembra do Júnior de ontem? Até bom que eu coloquei pra gravar, pra eu mostrar aqui, pra incrementar no vídeo. O Júnior. Quem lembra do Júnior? Júnior. O Ifidraw do CSGO.net voltou, tá? Tinha aquela atualizaçãozinha que tava acontecendo no Market CSGO. O Júnior. O Júnior. Pegou tudo. 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 Tá aqui. Ele tinha ganhado duas Akazimov, ele pegou uma M4 Desolate Space no lugar das segundas imóveis, então ele saiu de Desolate Space, Akazimov, pegou a M4 Battlestar, pegou a Mac 10 Stalker, pegou a Scar 20, principalmente pegou a Butterfly de mil, mais de mil dólares. Pegou também a Navaja. Tá aqui, ó, embaixo aqui, ó. Tá tudo no inventário do Júnior. Júnior. Tá lá, ó. E a faquinha veio. Field test de 8.500 reais. Exatamente o que eu suspeitava ontem foi o que aconteceu. Veio o Field Tested, veio a Navaja também. A M4 veio StatTrek pouca usada. A AK veio testada em campo. Mano, vou mostrar aqui pra vocês dentro do jogo. Canivete Águas Claras. Float. Irmão, a faca do Júnior veio 0.16. Com certeza tem overpay. Com certeza isso aqui tem overpay, velho. Praticamente minimal air. Praticamente minimal air, velho. Foda. Perfeito, eu diria, né? AK-47 Azimov. Tome. 0.29. Caralho, o Júnior forrou o mundo, hein? A outra AK, Azimov dele, ele trocou pela M4 Desolate. Pega. Com adesivos do Rops holográfico. Esse adesivo que não é baratinho não, é clã. Eu acho que esse adesivo aqui não é baratinho não, mano. O Rops é caro? 10 reais. Tá. Não é baratinho, mas também não é caro. 10 conto. Tá lá, ó. Rops holográfico. Scar 20, ele pegou aqui também. Pegou a MAC 10. Isso aqui é o famoso lucro é bolso. Pegou tudo, até o último centavo. É isso mesmo, Júnior. Tem que fazer isso mesmo. Pegou a outra M4. Pegou a Navaja. Então, fazendo um cálculo breve aqui, velho. Passou de 10 mil reais o que ele pegou aqui, se pá, mano. A Navaja é o quê? Uns 500 e poucos reais, né? 8 e 500. 9. Isso daqui é mais uns 100. Não passou dos 10, mas ficou beirando os 10 mil reais, velho. Ficou beirando os 10 mil reais. O Júnior forrou. Então, guys, só mostrar pra vocês aqui. O Júnior recebeu tudo bonitinho. Hoje, na hora que voltou o Ifidral, ele botou pra conta. E ainda veio uma Butterfly Águas Claras. E durante a live de ontem também, o nosso brother F, o F, ganhou uma... Quem lembra que ele ganhou um estileto? Ele ganhou um estileto. Ele ganhou um estileto. Na caixa Doppler Minim. Ele sacou estileto, veio estileto phase 2. Factory New, irmão. Veio um estileto phase 2. Tessi Gonete literalmente entregou as melhores skins do mundo pros inscritos ontem. Na moral, melhor que phase 2 é só phase 4. Outro rubi Emerald, a Fira, o Tech Purr, é claro. Mas a phase 2 é, tipo, melhor que a phase 1 e a phase 3. E eu acho melhor a phase 2 do que a 4. Mas eu digo em valores. A 4 ainda é superior que a 2. Mas é muito foda. Então, guys, é isso. Só concluindo o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Se você for depositar no csgol.net, usa o cupom SONHO. Estão vendo que eu tô com outra roupa, porque eu tô gravando no dia seguinte, tá? É nóis. Um beijão. Deixa o like aí se você gostou desse profite. Um beijão no coração de todos vocês. Um beijão no coração.